E tem um médico que, de fato, foi buscar esse conhecimento, ou que, de fato, tinha pacientes crônicos que não evoluíam, ou que teve um paciente que chegou e falou, doutor, ouvi dizer que tem uma menininha nos Estados Unidos que tomou isso e parou de convulsionar, mandei trazer pelo correio, que foi assim que começou no Brasil, mandei trazer pelo correio, minha filha tomou, ela convulsionava 20 vezes por dia e agora está um mês sem convulsionar. Esse médico abre o olho e fala, caramba! É nesse tamanho? Para a epilepsia refratária é super impactante. E, olha, são crianças que, às vezes, estão com 2, 3 anos de idade, que aprenderam a falar, aprenderam a sentar e perderam essa habilidade, perderam funções neurológicas por crises epiléticas muito graves e não conseguem recobrar. Então, quanto antes a criança começar a tomar, melhor. Um desenvolvimento mais próximo ao normal que ela vai conseguir ter. Fala, malucada! Como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje aqui, Vivi. O que nós vamos falar hoje, João? Fala, pessoal! Muito bom estar aqui em mais uma gravação de podcast, mais um dia que a gente vai falar sobre empreendedorismo e hoje pode ter gente que vai ficar com o pé atrás, falando, não, o que isso tem a ver comigo? Cara, se você é empreendedor e você ainda não enxergou o potencial do mercado de cannabis, que ele já está crescendo e o que ele vai ter, então você não entendeu nada sobre empreendedorismo, tá? Pois é. E conosco hoje, a Vivi. Vivi, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por vir. Quero te dar um presente aí em agradecimento a sua presença, a participação. Já chego ganhando presente. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, hein? Não trouxe nada, gente. Desculpa, não me perguntei. Não tem problema. Não é isso. É isso, a sua presença. Obrigada. Essa daqui, essa é nova. Essa é nova, certo? Essa caneca é da coleção 2022, hein? Quem está assistindo aí, você está assistindo em 2022 já. Feliz ano novo para você, canequinha nova, temporada nova. Se quiser colocar ali do lado, Vivi. E hoje, o tema que a gente quer tratar aqui, pessoal, é como empreendedor no mercado de cannabis e como lidar com alguns negócios que são absolutamente tabu. Vivi, então eu queria abrir o microfone para você, falar um pouco sobre você. Se quiser dar um overview aí da tua trajetória e a gente entra no cannabis de maneira direta aqui. Legal. Bom, sou Vivi Cédula. Estou empreendendo já. É minha segunda empreitada, né? Antes de fundar a Doutor Cannabis, eu co-fundei a Kikante, de crowdfunding. E, bom, depois de quatro anos ali captando para projetos de impacto, para a gente publicar livro, para gravar CD, para, enfim, cirurgias, para tratamentos, eu não queria trabalhar com nada que não tivesse impacto direto, né? Eu necessariamente precisava de algo mais. E, cara, para empreender, se você não tem um extra ali, você larga. Você precisa ter um norte muito claro, um porquê muito grande. Esse extra que você está falando é o gás, né? Aquela coisa que você fala assim, puta, eu tenho um tesão nisso aqui. Eu quero resolver esse problema. Tesão, paixão, vários nomes, ou todos eles combinados, né? Precisa ter algo ali, um extra, porque não é nada fácil. Tem dias que eu olho e falo, cara, por que eu me enfiei nisso mesmo? E aí vem um paciente, faz um comentário, enfim, fala, pô, ajudou, ainda bem que vocês existem, obrigado. Eu falo, não, tá bom, valeu a pena. E também porque a gente sabe, né, que nove em cada dez não vão dar bom. Vão, enfim, acabar de um jeito diferente, pior do que o imaginado lá no começo. Então você precisa estar preparado para ter outros ganhos nesse processo, né? E bom, eu tinha certeza disso, eu queria trabalhar com impacto, não sabia bem para onde eu ia. E aí era final de 2017, e eu estava, enfim, essa empreitada está, para onde eu vou? O que eu faço agora? E comecei... Posso te interromper um pouquinho? Você falou que estava na quicante, vendo todos esses projetos. Como foi, deu certo? Teve algum exit, você saiu, você vendeu, você liquidou sua parte. Por que chegou um momento que você falou, putz, eu preciso empreender de novo? Chegou um momento... Bom, então vamos dar outros passos atrás. Vamos lá. Eu sou formada em Relações Públicas, eu sou da área de Comunicação. E comecei nessa carreira, assessoria de imprensa, agência, etc. Fui fazer comunicação interna na época, na Casas Bahia. Então eles tinham 500 lojas, 50 mil funcionários, zero comunicação interna. Você era consultora ou era funcionária deles? Eu era estagiária. A estagiária. Ainda mais legal. Então, assim, a gente começou a aplicar uma pesquisa, zero comunicação interna, e saiu a Vivi viajando o Brasil afora aplicando pesquisa no papel, gente. Eu já sou antiga o suficiente para... Era um momento em que não tinha, assim, manda por WhatsApp para o gerente da loja. Isso não era uma possibilidade. Isso que era Casas Bahia, né? Celular tinha. E, bom, fui, viajei, tabulei aquilo, entendi o que tinha que ser feito. A gente chegou a uma conclusão, claro, em equipe. E lançamos revista, mural, várias coisas. E um ano depois, o projeto de comunicação interna estava pronto, estava entregue. E eu entendi que, dali em diante, o meu trabalho seria manter aqueles veículos girando. Vamos criar mais conteúdo, vamos apassecer o mural. E eu achei aquilo super chato. Eu falei, cara, fazer esse processo, criar, foi fantástico. Mas agora manter a roda girando, eu já sei o que eu tenho que fazer depois. Era frustrante para caramba. Eu falei, bom, ainda morava com os meus pais, né? Estava num momento em que não era aquela grana que me bancava, enfim, privilegiada. Falei, deixa eu cair fora antes que isso me segure pelo dinheiro. E tentaram. Falaram, não, a gente aumenta. Foi rápido? Esse seu clique foi rápido ou demorou para você perceber que aquilo não era para você? O clique, não, perceber que não era o que já tinha dado o meu prazo de validade foi rápido. Só que só hoje eu tenho a consciência real disso, que eu era uma pessoa de inícios. Total. Na época você não tem essa percepção, né? Você só vai vivendo. Depois com a maturidade você percebe o que estava acontecendo. E aí, bom, saí de lá, tive filho, tenho um filho já de 14 anos, né? Tive filho cedo. Entrei no Groupon, foi onde eu ouvi falar em startup pela primeira vez. E uau, entrei no Groupon em três meses e eu fui promovida. Em seis de novo, eu falei, gente, nesse lugar você faz, acontece. O retorno é rápido. Pô, pergunta difícil, eu não tenho muita memória de ano, vamos lá. Devia ser 2010. 10. 10, que foi acho que quando eles lançaram aqui. É verdade, 2010, 2011 eles estavam bombando aqui. Era isso, eu estava lá no meio. E ali foi também um processo de uns 3, 4 anos até que chegou um momento que eu entendi o que eu tinha que fazer para bater a meta do final do mês. Estava na área comercial, né? Comercial de fábrica. E aí, virei coordenadora, gerente, até que eu trabalhava a ASCII Accounts. Migrei para o comercial. Saio de comunicação para o comercial. Quem comunica, vende, né? Quer comprar uma canareca? Quer recomprar? Modelo 2022. Olha lá. Então, não, é verdade, me descobri ali. E, cara, se você vai empreender, você precisa saber vender, né? No mínimo, o seu projeto para investidor. Total. Bom, então, no Groupon descobri tudo isso, mas chegou um ponto que eu bati nesse lugar de frustração de, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer na semana seguinte, no mês que vem. Eu morava em Santos nessa época. Eu conhecia todo o dono de restaurante de Santos. Sabia em que portas bater. Falei, não, já deu. Já conquistei, né? Brincando de hora, assim, já conquistei esse território. O que tem depois? Aí, fui para a Key Accounts, mas também a empresa já estava entrando em um outro momento. Falei, bom, tchau. O que vem agora? E me convidaram para cofundar a Kikante, até por indicação de uma pessoa no Groupon. E ali foi todo um outro universo, né? A Candice, que é minha grande amiga até hoje, foi minha sócia, morava na Holanda na época e precisava de alguém aqui para crescer o negócio. Falei, bora, isso aí eu sei fazer. E era, foi divertidíssimo, né? Falar com músicos e cinema e também ajudar pessoas diretamente. Às vezes, era mesmo uma captação para uma cirurgia ou um medicamento muito caro. E a gente começou, quando eu comecei na Kikante, a gente tinha, assim, 30 campanhas por mês. E quando eu saí, já eram mais de 1.500. A Vivi estando lá ou não estando lá. Então, eu olhei para aquilo e falei, hum, eu acho que já deu. Chega um ponto em que você fazer aquilo que te animava muito custa 10 vezes mais energia por ser a mesma coisa. Eu falei, eu acho que eu preciso de um novo projeto. Já temos um padrão, hein, João? Exato. Temos um padrão. Mas eu queria saber o que exatamente que te dava essa adrenalina que você gosta no começo de um negócio. É a dificuldade em si? É o fato de você poder ter uma ideia e aplicar ela e testar ela na prática. O que te dá esse... É o novo. É o novo. É fazer uma coisa, mexer, tirar esse palitinho daqui por ali e falar, nossa, isso causou outro efeito. Nossa, esse aqui não causou o efeito que eu esperava. E aquele ali causou um efeito muito maior do que a gente imaginava. E no fim, empreender são vários pauzinhos que você mexe. Em geral, não tem nenhum grande pauzinho que você mexe e fala, nossa, agora explodiu, né? E uma grande sacada, né? Não existe as grandes sacadas. Até tem, mas é consistência. É consistência, né? É isso. Consistência e constância, né? E constância. E aí o desafio é você se manter consistente e constante, consistentemente, constantemente animado. Porque tem dias mais difíceis do que outros, né? É a tal da montanha russa que você fala, né, Wagner? Total montanha russa. Nossa. Altos e baixos o tempo inteiro, né? Exatamente. Tem dias que você fala, cara, vai dar tudo errado, quero ficar na minha cama chorando em posição fetal e tem dias que a gente faz isso de verdade. E tem dias que você acha que você vai dominar o mundo. Fala, é agora. É semana que vem que vai explodir. E assim, então você precisa aprender a passar por esses processos. E aí, bom, final de 2017, cheguei nesse ponto na Kikante, combinei minha saída. Eu não sabia o que eu ia fazer. Então não foi assim, estou saindo, para. Não, saí e vou descobrir. Como foi essa saída? Você diluiu sua parte? Você ainda tem uma parte do negócio? A empresa recomprou. A empresa recomprou a minha parte na época. A gente fez uma negociação interna e foi assim. E você não tem essa sensação de apego? O seu desapego é total por um negócio que você criou do zero? Jamais. Não, é super... Ali eu não tinha criado do zero, né? Eu cheguei em um estágio inicial para ajudar a crescer, mas sim, tem um... Depois ainda você sair, ver teus clientes ali lançando campanha e tal. Eu acho que o principal ponto aqui, que é uma preocupação que eu tenho nos meus negócios, por exemplo, é... Cara, e se eu sair e esse troço tomar uma dimensão gigantesca e eu não estou brincando disso. Nós tivemos uma startup que a gente investiu, eu estava com o Dedê na época, e o Dedê falou assim, não, cara, vamos e tal, isso aqui vai ser incrível. E eu, na minha mediocridade, falava assim, meu, isso aí não vai dar nada, cara. O que nós vamos fazer com isso, cara? E o Dedê, não, vai, vamos e tal. Eu saí, cara. Quando eu saí, um ano depois, a XP comprou. Acontece. Mas é os aprendizados, né? Puta frustração, cara, porque eu olhava para aquilo e falava assim, cara, se eu tivesse permanecido nesse troço aí, cara, eu estava brincando disso agora, o Daniel brincou. E agora, meu? Não gera isso? Não dá essa sensação? É o tal do FOMO, né? É, total. Total, mas não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Internamente também tem FOMO, olhando hoje para o meu negócio. Eu vejo oportunidade aqui, ali, acolá, e falo, cara, eu sei fazer isso, só que eu também não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu preciso escolher. E essa é uma dor enorme para mim. Enorme, enorme. Também sinto. Mas voltando só para pegar o fio da meada, né? Então, saí daqui, cante, aí comecei a pesquisar. Eu achava que ia acabar em educação, tá? Eu achava que ia para esse lado. E assim, quando você fala, eu vou pegar uma causa, a causa que me toca, se eu fosse escolher uma causa por causa, eu acho que eu ia trabalhar com criança em condução de rua. É uma coisa assim, que desde pequena me toca muito até hoje. É algo que também me põe na cama chorando. Choro, gente, sou chorona. Já revelei aqui umas três vezes, né? Mas descobri, conversando com fundos que investiam em impacto nessa época, que havia médicos prescrevendo canábis legalmente no Brasil. Final de 2017. Falei, poxa, eu me considero bem informada, né? Por que eu não sabia disso? E fui pesquisar. E vi que em dois anos de regulação, a regulação desde 2015, a gente tinha menos de mil pacientes de fato autorizados no Brasil a receber esse tratamento, ou seja, que tinham passado por todo o processo, médico, autorização, avisa, etc. E fui entender por que não tinha mais. A gente tem pelo menos 600 mil epiléticos refratários no Brasil. Refratário quer dizer a pessoa convulsiona mesmo tomando o que está na farmácia. Cara, 600 mil pessoas. Existe um medicamento com comprovação científica assim, final. Existe medicamento registrado, não no Brasil para a epilepsia, mas fora em vários países, dezenas de países. e essas pessoas optam por convulsionar. Acho que não, improvável. Elas não sabem. Deixa eu te fazer uma pergunta bem boba, que talvez as pessoas que estão ouvindo a gente aqui estejam nesse lugar. Cannabis é igual maconha? Toda maconha é feita de cannabis. Nem toda cannabis é maconha. Boa. Tá? Cannabis é uma... É um grupo maior. É um grupo maior. A gente tem uma espécie mãe chamada cannabis sativa... SP, se eu não me engano. Bom, cannabis sativa mãe. Embaixo dela a gente tem três subtipos. Cannabis sativa de novo, cannabis índica e cannabis ruderalis. A terceira, ruderalis, é o tal do cânhamo. É uma versão que cresce mais rápido, que tem baixíssimo THC. THC é aquilo que quem fuma maconha busca, né? O efeito do THC é aquilo que se busca quando se fuma. E aí você tem uma versão, três tipos, e uma última versão que tem baixíssimo THC, da qual você consegue extrair uma fibra fantástica, você consegue... Fibra pra tecido, você consegue extrair... É um superalimento proteico com as sementes do cânhamo, você consegue extrair da flor dela medicamentos, extratos, o tal do CBD, que se fala muito, que tem potenciais medicinais e terapêuticos. E essas três subespécies foram cruzadas, assim, indefinidamente, a gente não sabe quanto. É como... Eu vou pegar uma analogia que o Sidarta Ribeiro faz, né? Grande neurocientista. Ele fala, é como o cachorro, né? São todos cães, tanto o Rottweiler quanto o... Poodle. O Poodle, exato, tudo cachorro. Só que eles são muito diferentes entre si. E eles foram nós, homens, né? Seres humanos, fomos cruzando pro nosso interesse. Esse é de caça, esse é de companhia, esse aqui vai latir sempre que alguém chegar porque é chato. E na cannabis, a mesma coisa. Essa aqui vai te fazer dormir, essa vai te fazer acordar, essa dá fome, essa tira a fome. E como é que você... Como é que a pessoa usa isso? Porque existe ainda o estereótipo da maconha, do cigarro. Então, quais são as derivadas disso? Como é que a pessoa usa? E as formas de usar mesmo. É, as formas de uso. Legal. As formas, gente, são muitas, né? Pensando em uso terapêutico, você pode via de administração, você tem digitópico, você vai passar na pele porque tem uma coceira, uma inflamação, alguma coisa. A ingestão vioral é o mais comum. Hoje os médicos prescrevem um óleo. Um óleo com concentração e você pinga embaixo da língua. Porque ali vai ter uma absorção mais rápida e mais eficiente. Mas existem cápsulas também de soft gel, você ingere o óleo, só que aquilo vai ter que ser digerido, metabolizado pelo fígado pra então você ter o efeito. Em geral, tem um efeito um pouco menor. Mas tem até supositório vaginal pra endometriose, por exemplo, que é uma coisa causadora. E aí, enfim, muita coisa pode ser desenvolvida. E não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com... Eu vou explorar essas perguntas bem leigas mesmo porque eu acho que isso aqui traz uma luz pro tema. Quebra o tabu. Quebra o tabu. Não tem nada a ver com piração, com estou... Chapado. Chapado. Não tem nada a ver? Ou tem? Pode ter. Pode ter. Vou complementar a pergunta dele sem querer te interromper e já te interrompenho. O THC, ele está presente em algum dos remédios? Idealmente em todos, só que em baixíssima concentração. Então, a planta, quando a gente fala em canabinoides, cara, a planta é muito rica. Eu já expliquei aqui que a gente usa, aproveita-se tudo dela. Então, nada se desperdiça. Mas na flor é onde a gente tem a maior concentração de canabinoides e terpenoides que são os cheiros. Os canabinoides são as moléculas com potencial terapêutico. Algumas ativas, algumas inativas. São cerca de total, somando terpenoides, canabinoides e flavonoides, umas 500 moléculas diferentes. Dos canabinoides, a gente já conseguiu, hoje, a última notícia que eu tenho, quando eu estive em Israel, no laboratório de quem, vou dar um passo além de a gente falar disso, de quem elucidou o sistema endocanabinoide, a cannabis produzida pelo nosso corpo, ele me contou que a gente tem padronizado só 16 canabinoides. ou seja, desses mais, quase 200 que se tem notícia, né, canabinoides que estão na planta, a gente só consegue medir a quantidade de 16. Os outros estão lá. Eles têm algum efeito terapêutico? A gente sabe que sim, porque quando você usa um óleo integral ou full spectrum, que se chama, você tem um efeito diferente, em geral, melhor no paciente do que quando você usa um óleo isolado. Então, vamos lá. Você pode falar, eu vou tomar só o CBD isolado, que foi o primeiro que chegou na farmácia no Brasil. Você começa a tomar, o seu corpo, ele cria uma resistência mais rápido, é isso que as pesquisas vêm mostrando, né? Então, você começa tomando, sei lá, cinco gotas e vai aumentando, tentando ajuste de dose, até que você chega numa dose bacana que controla o seu sintoma sem trazer efeitos colaterais muito altos. Estamos falando sem THC, só CBD. Mas, dali um mês, dois meses, o efeito começa a baixar e você precisa tomar mais e mais. É uma ingestão de óleo. E chega um ponto que pode até, você chega a um ponto em que você realmente não acha mais essa janela terapêutica. Aí, você tem que evoluir para um óleo completo. Então, quando você tem um óleo integral com todos os canabinoides, por mais que a gente não consiga medir a quantidade, inclusive o THC, estou falando assim, 0,2% de THC em um óleo desses. A resposta terapêutica tem sido o melhor dos pacientes, tá? Evita-se prescrever THC, mesmo em baixa quantidade, para quem tem histórico de esquizofrenia na família. Porque pode ser um gatilho para isso. Pode despertar. As pesquisas mostram que não houve... O consumo de canabins aumenta no mundo há anos, mas a taxa de esquizofrênicos, não. Portanto, ela provavelmente não causa, mas ela pode sim ser o estalo para que você tenha uma crise. E crises de ansiedade, inclusive. Então, o efeito colateral mais grave, pensando em uma superdose de THC, que, vamos lá, é impossível ter com um óleo com 0,2%, mesmo que você tome um frasco inteiro. Mas se você tomar uma grande quantidade, vai 40 miligramas de THC de uma só vez, você vai sentir mal. Você vai sentir mal, você vai... Você pode até ter sensação de morte, mas você não vai morrer. Não existe registro de óbito por abuso de canábis no mundo. Então, é extremamente seguro. Agora, você me perguntou do THC, eu falei só do CBD, né? Não, eu queria saber, você respondeu que eu queria saber se o THC, ele vinha junto no negócio. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde a prática já é mais disseminada, as pessoas compram em dispensaries, essas farmácias para vender, e elas fumam. O fumo, ele é uma maneira medicinal de você usar? Fumar faz mal, né? Qualquer combustão. Então, a vaporização seria mais adequada se a gente está falando de uma indicação médica. No Brasil, só com prescrição médica. agora, quando você fuma, você vai ter o pico dos canabinoides do efeito no teu corpo em 10 minutos e em uma hora você zerou. Quando você usa o óleo via sublingual, você vai ter o pico dos canabinoides em uma hora e pode durar de 4 a 6 horas. Portanto, você quer fumar, uma terapia faz muito mais sentido. Exato. Uma terapia faz muito mais sentido. Agora, em uma crise, putz, estou com muita dor agora, a vaporizar pode ser mais legal, porque você vai ter um efeito mais rápido. Na prática, é assim que funciona? Na prática, as pessoas fazem assim? Sim, sim, sim. Estou com uma dor muito aguda aqui, vou fumar ao invés de usar o comprimido? Eu diria que elas fariam as duas coisas. Eu vou tomar o comprimido porque eu quero um efeito duradouro, mas eu vou fumar porque eu estou com muita dor agora. Entendi. E quais, além de dor, dor crônica, etc., epilepsia, você já falou, que outros casos que hoje em dia é prescrito? Então, vamos voltar ao que eu citei, o sistema endocannabinoide. Gente, lembrando, sou relações públicas, não sou médica, mas estou estudando esse negócio há quatro anos, conheço, enfim, quem descobriu, quem isolou e sintetizou o CBD e THC, que é o professor Rafael Mechula, em Israel, um senhorzinho de 90 anos que merece um prêmio Nobel. Também, já citei, o Lumir Hanus, que foi quem elucidou o sistema endocannabinoide no nosso corpo. Então, qual era a teoria deles? Cara, tem essa planta, todo mundo tem algum efeito quando usa ela, quando usa essa substância CBD e THC. Tem que ter algum mecanismo de ação no nosso corpo, que mecanismo é esse? E aí, foram descobrir, foram pesquisar e descobriram que o nosso corpo produz moléculas cannabis-like, que são semelhantes às moléculas da cannabis. Então, o nosso corpo, de todo mundo que está aqui, produz anandamida, que foi o primeiro endocannabinoide que eles descobriram. anandamida faz no nosso corpo tudo aquilo que o THC faz. Só que o nosso corpo produz quando e na quantidade necessária. Então, tive uma contusão, eu estou com muita dor, o nosso corpo tenta mandar muita anandamida para lá. Já se especula que o runner's high, a pessoa que corre, que depois fica uau, se sentindo super bem e tal, tem esse high por conta da anandamida e não por conta de endorfina ou talvez uma combinação das duas coisas. Então, quando o seu corpo falha em produzir anandamida na quantidade necessária e no local necessário, você pode repor isso com a planta. E aí descobriram receptores endocannabinoides em todos os órgãos do corpo. Absolutamente todos. A gente tem receptores na pele, a gente tem receptores abundantes no cérebro. Depois do cérebro, o sistema reprodutivo feminino tem também, enfim, muito, muito receptor endocannabinoide. E a conclusão disso é que os sintomas que a gente sente, a gente consegue modular com o cannabis. Então, como eu falei mais cedo, eu tenho muita fome, eu consigo, encontrando o cannabinoide certo, e de novo, a gente falta muita pesquisa, porque a gente está falando de centenas quando a gente conseguiu padronizar, isolar 16, tá? Mas se a gente descobrir qual é o cannabinoide que brinca com a fome, a gente vai poder jogar com isso. Toma esse para aumentar, toma aquele para diminuir. Ontem mesmo uma médica veio para mim e falou, cara, eu queria muito prescrever THCV, mas eu não acho THCV. E aí tem o THC, THCA, que é a versão ácida, THCV, que enfim, já não lembra o nome, grande, e por aí vai. Então, os médicos estão atrás descobrindo e testando, e o que a gente mais tem são evidências clínicas. Então, o médico prescreveu e percebeu aquele resultado. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, como a gente consegue controlar diversos sintomas, e o CBD, a cannabis é altamente anti-inflamatória, doenças de fundo inflamatório tem um grande potencial para serem tratadas com a cannabis. E a gente está falando de um Brasil onde mais de 50% da população adulta brasileira, isso é um dado do IBGE de 2019, convive com alguma dor ou doença crônica, que pode ter os seus sintomas modulados. Então, nesse sentido, na questão crônica, a cannabis não cura nada. Não é, ah, eu vou tomar por um ano e vai passar. Você vai tomar e a sua dor vai diminuir. É um tratamento. E quem é que está à frente? Qual é o país? É Israel mesmo que está à frente no estudo, no desenvolvimento desta droga em aplicação nas doenças todas, nas situações crônicas todas que você falou aqui? Todas são muitas, né? É difícil. Se você olha do ponto de vista científico, uma pesquisa, um estudo clínico, precisa ter um foco mais específico possível. É que nem quando você vai defender uma tese ou, enfim, fazer uma monografia. Então, tem estudos sendo conduzidos no Brasil hoje para, por exemplo, insuficiência cardíaca, para síndrome pós-Covid. Então, como é que a cannabis pode atuar nesse sentido? Agora, Israel está bastante, foi, ainda é bastante avançada na descoberta original. Isolamos CBD e THC. É até uma história engraçada. O professor Rafael Mechulam, quando ele conseguiu isolar essas duas substâncias, ele falou, tá bom, agora eu quero descobrir que efeito elas têm. Então, ele convidou amigos uma noite em casa e fez um bolo só com CBD. Contou para as pessoas, olha, a gente vai fazer um experimento, vamos ver o que acontece. Todo mundo ficou ali, bem, ok. Se você está bem, se você está equilibrado, de fato, você vai tomar o CBD e não é que você vai falar, nossa, como eu estou melhor. Cara, eu estou normal, eu estava normal e eu estou normal. Agora, se você não está normal, se você está com uma dor, uma dor de cabeça, alguma coisa, especialmente crônica, não é, acabei de tomar uma pancada na perna, você vai se sentir melhor, mais normal, né? E no dia seguinte, ele chamou outros amigos para provar o bolo de THC e ali ele percebeu que as pessoas reagiam de várias maneiras. Tinha um que ria muito, teve outro que ficou amuado e não conseguia conversar com ninguém, teve outro que, cara, ficou incomodadíssimo, meio paranoico, meio vai chegar alguém, o que está vendo? Onde é que a gente está? Por que eu vim para cá? Eu não devia ter comido esse bolo. Cada um de um jeito. Cada um de um jeito. Então, cada pessoa reage de um jeito por quê? Sistema endocannabinoide. Eu posso ter a mesma idade, a mesma altura, a mesma dor crônica que você tem. Só que você se alimenta diferente, você dorme diferente, então a sua dose e a combinação de cannabinoides para você podem ser muito diferentes. Cada indivíduo é uma realidade. Exato. Agora, deixa eu voltar com você para a coisa do empreendedorismo, entendi qual que é a ideia do cannabis. Importante estar nesse cenário, de pesquisa e tudo mais. para a gente poder mostrar que não é uma coisa de uma pessoa aleatória, né? E eu queria entender um pouco da tua jornada, assim, como é que você caiu efetivamente nisso e como é que você se tornou uma das referências no tema, assim, sendo que você não vem de histórico médico, de estudo de medicina, etc e tal. Como é que você caiu nisso e como é que você se tornou o que você se tornou nesse tema? Curiosa, né? Porque, então, todo esse papo por quê? Cara, 600 mil epiléticos refratários e menos de mil estão se tratando. O que é que há? Você gosta de convulsionar? Óbvio que não. E aí fui pesquisar por que as pessoas não acessam mais, por que o médico não prescreve mais. Mas não tinha uma dor na tua família com relação a isso? Não, é. Foi curiosidade pura, né? Porque normalmente as pessoas falam assim, puta, minha mãe, meu filho, meu parente, aí a pessoa mergulha e acaba se encontrando. Não foi teu caso? Não, não foi meu caso. Isso aí é a cartilha do storytelling do empreendedor, né? Deixa eu contar uma história de alguém. Exatamente. Normalmente, as pessoas sentam aí na sua cadeira, elas contam, elas resolveram um problema que inicialmente elas estavam vivendo. Eu preferi não inventar essa história porque ela não existe. Bom, hoje eu tomo CBD pra dormir melhor, eu tenho dores crônicas muito associadas à lesão de esforço repetitivo, computador o dia inteiro, ansiedade, gente, que empreendedor não é ansioso, né? Tá fazendo errado, você não tá ansioso, né? Eu tomo, uso com certeza. Mas não, não tem um grande caso na família. Agora, quando eu olhei pra essa situação e falei, as pessoas não acessam, por que que elas não acessam? O médico não sabe prescrever. Quando ele sabe, ele não necessariamente se sente confortável em propor isso pra um paciente que tá do outro lado da mesa. E o paciente, quando pergunta pra um médico que não prescreve que é a grande maioria, ouve do médico, imagina, isso não tem evidência científica, isso vai te viciar e conta um monte de história errada. Eu falei, cara, as pessoas não acessam mais por falta de informação. E esse problema eu sei resolver. Eu sou de comunicação, vamos lá? Então, olhei pra essa história, duas experiências de criação de comunidade, Grupo 1 e Kikant. Tá vendo como você construiu a história? Tá vendo, João? Esse é o histórico dela. Esse é o histórico dela. Ela começou dizendo que não tinha uma situação, mas ela entendeu uma dor, ela entendeu uma dinâmica e foi lá ofertar um produto, um serviço. E criar uma comunidade pela terceira vez. Exato. Essa é a verdade. Então, não tinha um caso na minha família. Storytelling não é sinônimo de mentira. Exato. É sinônimo de história. Eu sei, mas pra eu contar uma história de algum familiar, eu teria que mentir. Então, não, não estou disposta. Eu sei que, como sou de comunicação, eu sei que isso não se sustenta por muito tempo. Então, a história foi essa. Eu falei, cara, eu consigo resolver essa história. Na minha cabeça ficou claro o que precisava ser feito. Eu acho, eu li esses dias uma frase do, qual é o nome daquele cara genial do Golden Circle? Já, já vem o nome dele. Mas era uma frase que dizia, o CEO não é o cara que sabe fazer a empresa chegar onde ela precisa chegar. Ele tem a visão, ele tem uma equipe e cada um contribui no seu pontinho. Então, essa visão ainda é muito clara pra mim. E eu ainda estou bem distante dela. Então, o meu ponto em trabalhar com Cannabis é que é um mercado em evolução. A regulação, desde que a gente lançou a Doutor Cannabis, já mudou umas quatro vezes. E, cara, eu não vou enjoar disso aqui tão cedo. Eu não vou chegar naquele ponto de ah, já está feito. Não, tem tudo pra ser feito ainda. E já estou há mais de quatro. Bom, mas não, vamos fazer quatro anos agora. A gente lançou. O que é a Doutor Cannabis? A Doutor Cannabis é a plataforma que conecta, é a plataforma que dá acesso a Cannabis medicinal legal no Brasil. Pra isso, ela precisa conectar pacientes a médicos, pacientes ao processo burocrático e simplifica esse processo, que é conseguir uma autorização Anvisa, importar o medicamento pra sua casa e começar a se tratar. Cara, essa semana a gente teve, quando eu lancei 2018, a Anvisa chegava a levar 90 dias pra autorizar um paciente. E a gente, com tecnologia, foi tentando facilitar. É um app? É o web? Como é que é? É um app... Uma plataforma web. Uma plataforma web. Enfim, responsiva. A gente tem um app pra médicos de calculadora de dosagem, a coisa evoluiu bem. Legal. Mas pegando a lógica lá atrás, eu olhei pra isso e falei, tem que ser fácil pro paciente. Não é fácil, já não é fácil achar o médico. Então hoje o que a gente tem, acelerando de lá... Bom, no comecinho era, entrava um paciente e falava, Vivi, eu estou em Niterói e queria um médico pra prescrever pro meu filho autista. Eu ligava pro meu um ou dois médicos do Rio e falava, você tem alguém em Niterói? Não, olha, você vai ter que ir até o Rio. Não tinha telemedicina, não era uma possibilidade. Fato. E hoje o que a gente já tem é telemedicina, médicos com agenda que o paciente acessa, filtro médico, encontro médico que quer, já paga consulta e está confirmado. Esses caras, só pra eu entender um pouco da dinâmica de mercado, esses caras, eles, esses médicos que estão entrando pra essa terapia, eles estão enxergando ali uma oportunidade no mercado ainda devastado ou não pavimentado? Qual que é? O que faz o médico ir pra esse caminho? São os caras mais novos que estão saindo da faculdade? São os mais velhos? Quem é esse médico? Um pouco de tudo. O médico recém-formado, ele está mais animado com isso. Ele já ouviu falar, ele não aprendeu na faculdade. Não aprendeu. Muito por alto, talvez uma aula de sistema endocannabinoide, isso aqui existe. Tchau, acabou. e ele já fumou, e ele sabe que não é grave como se fala, ele sabe que tem efeitos ali imediatos, em geral, gente, acho que aluno de medicina, bom, não vou criar aqui um percentual, mas é um consenso. Não vou criar uma polêmica. Mas é um consenso. Então, ele sai mais propenso a isso sim, esse é um ponto. O médico que recebe muito paciente perguntando e falando doutor e cannabis, doutor e cannabis, no quinto paciente que ele fala, olha, eu não tenho experiência, estou perdendo minha clientela. E o médico tem uma limitação muito grande, ele não pode fazer publicidade, ele não pode se divulgar, então ele está ali junto com pessoas, ele precisa, enfim, dar uma resposta. Enxergar mercado, assim como você enxergou. Exatamente. E tem o médico que de fato foi buscar esse conhecimento, ou que de fato tinha pacientes crônicos que não evoluíam, ou que teve um paciente que chegou e falou, doutor, ouvi dizer que tem uma menininha nos Estados Unidos que tomou isso, parou de convulsionar, mandei trazer pelo correio, que foi assim que começou no Brasil, mandei trazer pelo correio, minha filha tomou e ela convulsionava 20 vezes por dia e agora está um mês sem convulsionar. Esse médico abre o olho e fala, caramba. É nesse tamanho? Para a epilepsia refratária é super impactante. E olha, são crianças que às vezes estão com 2, 3 anos de idade que aprenderam a falar, aprenderam a sentar e perderam essa habilidade, perderam funções neurológicas por crises epiléticas muito graves e não conseguem recobrar. Então quanto antes a criança começar a tomar, melhor. Um desenvolvimento mais próximo ao normal que ela vai conseguir ter. Então é essa história no Brasil, foram duas famílias que descobriram, começaram a trazer pelo correio até que a Anvisa interceptou um e falou, cara, isso aqui é substância proibida. E aí essa família olhou e falou, tudo bem, só que a minha filha tem direito constitucional à saúde. Isso resolveu, então a Anvisa, resolva. E aí a Anvisa soltou essa resolução em 2015 dizendo, tá bom, se um médico prescrever, você manda pra gente, a gente protocola confirmando que você pode importar, mas que isso não foi registrado pela Anvisa, não passou por nós e pronto. E a gente tá longe da produção nível Brasil, tá longe, porque tudo que você fala é de importação, né? Como é que a gente tá? A gente tem um projeto de lei também de 2015, tá? Então nessa mesma época com esse movimento de família surgiu um PL, o PL 399, que ganhou muita força em 2019. Eu inclusive fui convidada, participei da comissão especial, o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criou essa comissão especial e sendo aprovado na comissão especial não teria que passar em votação plenária, né? Da Câmara já iria direto pro Senado pra uma segunda votação. Então fizeram um texto substitutivo que foi aprovado desse PL, que tá bem legal, que liberaria a canábis, o cultivo e a exploração industrial da canábis, inclusive pra medicamentos, mas também pra roupas, pra alimentos, gente, tudo aquilo que é feito com plástico pode ser feito com cânham. Só que de forma, só que com um objeto final compostável, né? Muito melhor. Você sentiu resistência lá nos deputados, por exemplo? Nossa. É? Tem uma turma ali. Tem a ver com religião? Bastante. Bancadas de religião e tal, né? Com certeza, com certeza. O governo tava bem contrário, né? E super organizado pra contrariar isso. Lembro no dia que eu cheguei, tava Osmar Terra falando, passando slide atrás de slide, dizendo isso prova, aquilo prova, você não conseguia nem ler o slide, de informação pela metade e é intenso. E não é que esses caras ficam depois pra ouvir o outro lado. Provavelmente é num dia desse que ela acordou naquela coisa que ela tava narrando pra nós aqui, querendo sair desse troço. Cara, teve um dia que eu fui à Brasília, acho que foram duas ou três visitas, mais ou menos. Essa segunda vez foi no Senado. Também, de novo, né? Pra falar, pra parlamentares e tal, explicar o que acontece. E calhou de seu dia que a Anvisa fez a regulação atual que permite que os produtos cheguem à farmácia. Esse dia eu tava exausta, exato. Eu saí de casa dizendo, cara, eu não queria ir, tinha apresentação da escola do meu filho, tudo que eu queria era não ir. Eu não sabia que a Anvisa ia aprovar, porque eles já tinham postergado, pediam vistas, enrolavam aquilo. E aí cheguei lá, eu tinha que ir pro Senado de tarde, meu voo era cedo, eles que compraram, né? A passagem era o que era. Falei, bom, eu vou pra Anvisa, né? Estão discutindo esse tema. Cheguei lá, eles disseram, não, você não pode entrar na sala porque sou imprensa. Eu falei, a gente cria conteúdo pra caramba, sou imprensa, me chama de imprensa e me bota lá dentro, comunicação. Já fui assessora, eu sei meus caminhos. E entrei na sala e de repente tava a menina distribuindo release e regulamos, tá aqui a RDC 9. Eu falei, uau. Então esse foi um dia assim de estresse do, eu fui do não quero ir, eu preciso processar essa informação. Cheguei aqui, 15 jornalistas querendo falar, eu falei, cara, eu não consegui nem ler RDC, não consigo fazer. Eu tenho uma foto nesse dia postada no meu Instagram que inclusive está derrubado nesse momento, é uma outra pauta, porque o Facebook não permite que a gente faça anúncio ou várias coisas, já derrubaram a página da Dr. Cannabis e agora o meu. Caramba, achei isso interessante de falar. Tá derrubado. Eu entrei hoje. Não, você entrou na Dr. Cannabis Oficial. Ah, foi verdade. Eu tenho um perfil, a Dr. Cannabis fala com o médico e o paciente, aqui a comunicadora de novo, ali a gente fala pra quem busca consulta, pra médicos que buscam formação, a gente tem um curso, a gente tem um congresso anual medicinal, e pronto, esse é o público. Agora, tem todo um papo, esse que a gente está tendo aqui, de regulação, de empreendedorismo, de pra onde vai, que precisa ser fomentado, senão esse mercado não vai crescer e sobre isso eu falo nesse outro perfil que eu criei Cannabis Woman com Z. Então, gente, procurem, quem sabe, volte ao ar, alguns perfis foram perdidos pra sempre, não nossos, mas de outras pessoas do mercado nos Estados Unidos aqui. E onde está o dinheiro, Vivi? Conta pra nós um pouco o modelo de negócio, do negócio que você tem hoje. Então, na Dr. Cannabis, a gente comissiona sobre a venda de produtos. Esses produtos são vendidos aqui pelo mesmo preço ou por um valor menor do que aqueles que os produtores, as marcas parceiras vendem diretamente. Então, a gente é um marketplace. É um marketplace. É o que eu ia te perguntar. Só que é um marketplace com um funil bem mais longo, porque pra pessoa chegar num ponto de posso comprar, ela precisa ter uma autorização avisa, pra ter autorização avisa, ela precisa ter passado por um médico, pra passar no médico, ela precisa saber quem é o médico que prescreve. Então, a gente cuida desse processo inteiro, tanto do lado do médico em educar e formar. Facilita muito pra quem está necessitado do remédio. E é um modelo de negócio lindo que você construiu, porque você está à frente total. Uma vez que isso aqui vire uma prática recorrente, você está desde o nascedor da prática ensinando e apoiando a jornada todinha do teu cliente. E já com os médicos, que são o elo principal do negócio. Eu queria saber como que está o ecossistema no Brasil em relação a isso. Porque eu, por exemplo, conheço o Green Hub, que é um, não sei se é acelerador ou um co-working mesmo, só de startups voltadas a isso. Então eu queria saber, já tem muito empreendedorismo nesse sentido? O pessoal está vendo o potencial? Como que está? É muito embrionário ainda? Que tipos de soluções pode ter em relação a esse mercado além de uma solução que nem a sua? Em 2018, quando a gente lançou, era só a gente. A primeira coisa que eu fiz entre falar, tá bom, vamos nascer sem ter certeza que o marketplace parava de pé e a gente acontecer mesmo, começar a girar de fato. Bom, primeiro foi criar conteúdo. Vamos falar sobre essa história porque a gente sempre diz a informação é o melhor remédio. essa foi a base de tudo que a gente lançou, então conteúdo para médico, para paciente, médico, paciente. Começamos a cadastrar médicos e pacientes e fui buscar um advogado, o Cristiano Marona, que na época era presidente da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, para emitir uma opinião legal. Então, Marona, eu corro risco de ser presa? Estou cometendo algum crime? ou corro o risco de incriminar um médico, paciente, parceiro, alguém? E quando ele emitiu uma opinião legal, favorável, eu falei, agora a gente vai. E aí a gente partiu para uma captação via equity crowdfunding, por quê? Era o primeiro, eu tinha experiência em crowdfunding, sabia fazer aquilo. Eu sabia como era. Depois, eu sabia que os fundos não estavam preparados. Os vcs não iam olhar para isso. Ainda não estão. Ainda não sinto isso pronto. Não está mesmo. Em geral, são tiozinhos engenheirados para caramba, com a cabeça ainda total, velha economia. E com uma tese presa num pedaço de papel, numa opinião legal, original, que ele não pode fugir. E aí entra numa discussão muito profunda sobre eu quero estar atrelado à minha imagem a isso ou não. Eu vivo isso todo dia. Quando ninguém falava. E quando ninguém falava. Então, a gente foi a primeiríssima e essa opinião legal para mim foi, tá bom, com isso eu passo por qualquer porta. Você pegou quanto de grana nesse crowdfunding? 750 mil. Caraca, que legal. A gente fez um outro agora em 2019. Quantos investidores foram? Total, eu tenho uns 350 nas duas captações de crowdfunding. E deixa eu perguntar, esses investidores, você acha que são... Tem médicos ali? Tem. Tem pessoas que de fato estão participando do ecossistema? Tem, tem, tem. Isso porque eu acho legal isso do equity crowdfunding, porque tem muitos lados meio negativos para quem vai fazer uma captação nesse sentido, mas tem um lado muito positivo que os seus investidores são embaixadores. eles vão fazer de tudo para a sua marca dar certo. Esse foi um dos objetivos, eu larguei criando comunidade, eu já sabia que não ia poder fazer ads, eu não posso fazer Google Ads, eu não posso fazer Facebook Ads, eu não posso impulsionar Instagram, eu não posso nada, eu não posso pagar por visibilidade. Então, bom, comunidade, vamos por ali. Aí a gente conseguiu mídia espontânea para caramba, ninguém falava sobre... As três, quatro empresas que traziam produtos para o Brasil já nessa época eram assim, tímidas, quase pediam desculpas por existir. E a gente olhou para essa história, criou a tese de comunicação e falou, vou para o mundo e vou com força. E aí, com Equity Crowdfunding a gente tinha ainda a doença da CVM, o que é uma agência regulatória nacional, ou seja, eu estou amparada. Estou bonito, estou bonito. Tenho minha tese, está firme, estou de pé, minha base está aqui. E aí a gente surgiu, enfim, na loucura e sem bem saber o que era, como era, como ia ser. E de lá para cá cresceu para caramba, mais e mais pacientes, enfim, números, a gente tem muita coisa estratégica que ainda não divulga, mas a gente homenageou 10 médicos, o Dr. Cannabis do ano 2021, essa semana. Legal. Então, 10 médicos que se destacaram, a gente abriu para voto popular e também os médicos que mais prescreveram dentro da nossa comunidade e com os nossos parceiros. E eu levantei alguns dados e a gente viu que esse ano a gente processou 2.500 prescrições. 2.500 pessoas entraram na plataforma, subiram sua prescrição e disseram, tá bom, você tem esse produto, me ajuda a conseguir Anvisa. De onde vem esse produto que é importado? Em geral ele vem de onde? Estados Unidos, principalmente, da Europa também. Tem algum lugar nos Estados Unidos específico? Não, é bom, os lugares regulados, mas nessa altura, como os Estados Unidos nesse ponto já tem uma regulação federal, a rigor, qualquer estado poderia enviar, porque esses produtos em geral são a base de cânham. Que legal. Pathy, Pathy quer fazer uma pergunta. Oi Vivi, tudo bem? Tenho duas. Manda a palavra. Então, estou aqui pensando, por exemplo, esse nosso podcast, se a gente quisesse impulsionar ele, então pelo jeito a gente tem que pegar umas dicas com você se vai rolar ou não, se a gente tivesse assim, intenção. É capaz da gente estar até bloqueado. Quer dizer, a palavra cannabis, o que você na prática viu que não pode usar que vai dar ruim quem trabalhar com negócios que são tabu. Então eu queria que você desse umas dicas aí da sua experiência. e eu vejo muita gente jovem criando startups e negócios focados na cannabis. O que você daria de conselho para essa galera que está querendo empreender? Essa galera jovem, porque como o Wagner falou, os tiozão não estão ainda muito conectados com esse mercado. O que você diria para essa galera jovem para começar a empreender que quer empreender nesse mercado? Legal. Olha, eu acho que vocês conseguem se impulsionar isso aqui, né? Eu brinco que a gente sofre as mesmas restrições que cripto e pornografia. Então se vocês trouxerem aqui uma empresária, se vocês trouxerem aqui uma empresária do sexo, da pornografia, vocês provavelmente vão conseguir impulsionar, mas ela não consegue impulsionar os vídeos dela. Então é a mesma lógica, vocês têm um outro nome, não tem cannabis no nome, é um episódio que vai falar sobre esse assunto, acho que vai passar até porque vocês já devem fazer. Agora o nosso nome é Dr. Cannabis. Morreu ali. Você entra na nossa plataforma, é CBD pra cá e CBD pra lá. A gente não consegue ter um WhatsApp Business porque é considerado pelo, bom, também, né? Plataforma Facebook agora meta, mas, enfim, ali dentro, na lógica deles, isso não está, não passa pelo compliance. Então não, você vem de CBD, você não pode estar aqui dentro. Cara, primeiro congresso que a gente foi fazer online, tá? No meio da pandemia foram 16 mil pessoas. Primeiro e-mail que eu ia mandar pelo MailChimp, a gente usava o MailChimp há dois anos e meio. E eu fui da Play no e-mail e o MailChimp falou, putz, vocês trabalham com CBD, a gente só percebeu agora, desculpa, vocês não vão mais poder atuar aqui, baixa a tua base e leva pra outro lugar. Falei, caramba, e aí a gente saiu numa loucura atrás de outro... E aí, hoje eu chego já perguntando, né? Vem cá, trabalho com cannabis, é um problema pra vocês porque eu não quero ser pegado surpresa amanhã e é um problema pra vários. Então tudo aquilo que é commodity pra outras startups, eu vou fazer ads, eu vou enviar e-mail, eu vou contratar um WhatsApp Business pra gente ter uma outra camada de complexidade, eu vou ter uma ferramenta de pagamento pra split payment, não é qualquer um que aceita, né? Então a gente conseguiu mesmo uma ferramenta no relacionamento. Tem alguém grande, só pra completar a tua resposta, tem alguém grande por trás ajudando você nisso? Não precisa nem falar nome, mas tem alguém que tenha poder, influência, legitimidade, dinheiro, que ajuda, porque entende que tem um caminho aqui? A gente sabe que no Brasil eu preciso cortar alguns caminhos, falar com algumas pessoas influentes pra poder abrir portas. Como é que você tá? Ou você ainda é uma loba solitária? Não sou solitária, porque de novo, eu tenho ali 350 investidores que eu posso levantar a mão e falar, gente, preciso de uma ajuda aqui. E outros investidores anjos que também estão mais próximos, então, mas eu vou sim, eu busco essa influência quando preciso, onde preciso. Então a gente só conseguiu, não vou nem dar o nome da ferramenta de pagamento, mas a gente só conseguiu fechar com eles porque eu consegui um acesso direto ao CEO da Holding, que foi de cima pra baixo. Mas parceiros nossos que querem vender no próprio site tentam fechar com essa turma e não conseguem. Não conseguem. Então é difícil. Se empreender é vida louca, empreender em canal é vida louca e um tanto. É verdade. Mas acho que vocês vão conseguir se impulsionar. Espero que sim, gente. Inclusive, esse tipo de espaço pra gente é super importante, porque, de novo, a gente não consegue, ou é espontâneo ou não é. Sim. Então a gente cria nossos caminhos. E aí outra pergunta da Pathy, pra turma jovem que quer empreender. Cara, eu recebo muita pergunta, muita gente no Instagram, que recebia no Instagram, faz uns três dias que eu não recebo, também no LinkedIn, de gente querendo empreender na área e falar, tá, por onde é que eu começo? Vejo, ainda puxando o que o João falou sobre o ecossistema, já vejo, a cada semana, eu percebo um novo site fazendo, dizendo que é o primeiro a fazer aquilo que a gente já faz há quatro anos. Então chegamos naquele momento que o crowdfunding teve, que compras coletivas teve assim, de forma estúpida. Cada semana surgiam dez novos sites fazendo aquilo, cara, eu não tenho um site, eu tenho uma plataforma, eu tenho dados, eu já testei, acertei e errei em muito lugar. Então não é fácil, tá, é fácil copiar o front-end do que eu tenho? Talvez sim. Talvez, talvez, né, contratar desenvolvedor hoje em dia é um sufoco. Talvez seja relativamente simples copiar o que eu fiz, isso deu alguma vantagem, mas é um passo atrás do outro, são pequenos palitinhos que a gente vai mexendo e descobrindo isso aí. E que outras oportunidades tem além desse modelo que você está vendo? Você conhece alguma startup que você fala, pô, essa é muito bacana, esse empreendimento aqui é muito legal, tá olhando para a mesma questão por outro viés, outra perspectiva? Meu, várias oportunidades, por exemplo, logística é uma questão, né, a gente se vê agora criando um hub em uma zona franca no Uruguai para manter esses produtos mais próximos, para que seja mais rápida a chegada deles no Brasil, porque isso ninguém fez. se tivesse feito, se alguém chegasse, eu tenho um hub logístico todo adequado, regulação de cannabis, etc, e tal, pluga aqui, a sua ferramenta, viviu, fantástico, só que não, me vejo compelida a criar isso. A parte de educação, a gente acabou entrando com força, mas o que eu mais digo para essa turma jovem que chega é, cara, não tenta primeiro, não tenta fazer o que já está feito, porque já está feito, soma forças, começar a competir em um, eu nem chamaria de competição, eu acho bom quando eu vejo sites novos tentando fazer o que a gente faz, porque se cada um deles falar com 10 médicos, já foi bom para todo mundo, a gente tem 500 mil médicos e menos de 1% prescreve, então nesse ponto ninguém concorre com ninguém, mas dificilmente eles vão conseguir bater a Dr. Cannabis, chegando 4 anos depois, então, será que esse é o caminho? Aí todo mundo vai querer lançar uma marca de CBD, cara, já tem quase 300 no Brasil, e é como se fosse um produto genérico, então marcar 1, 2, 3, 10, é ali uma briga de preço, não vai terminar bem. Comoditizou o negócio, não funciona, o mais incrível é todo mundo, são as pessoas que me escrevem falando, eu tenho uma fazenda, eu tenho aqui um pedaço de terra e tem um amigo que cultiva, o seu amigo que teve 10 pezinhos no armário dele quando morou na Califórnia, etc, não é um engenheiro agrônomo que vai dar conta de gerir uma equipe, ele não plantou soja, ele não fez uma cultura extensiva, são coisas muito diferentes, então, qual é a sua competência? No que você é bom? Você é contador? Meu, contabilidade é uma questão desse meio, porque a gente vende produtos que não estão no Brasil, como é que eu lanço isso? Como é que eu me viro nessa história? Então, se você é contador, vai dentro da contabilidade entender como você pode beneficiar esse mercado, porque a gente precisa de contador, a gente precisa de advogados, quem tem um dessa história, a gente precisa, enfim, da turma do financeiro que também saque do que está acontecendo, e quando eu falo, por exemplo, advogado, tem desde a turma que faz habeas corpus para poder cultivar em casa, até quem é especializado em plano de saúde para exigir que isso seja pago pelo plano para o paciente e para explicar para esse paciente se ele pode viajar ou não com o produto e por aí vai. Então, a minha dica, até remontando a minha história, é no que você é bom? Eu acredito que se eu tivesse parado a minha vida para ajudar crianças em situação de rua, não teria rendido tão bem, porque eu sou de comunicação, e eu encontrei na Cannabis um problema de comunicação, um histórico, uma planta que tem uma campanha publicitária negativa de 100 anos, uma campanha publicitária negativa muito bem feita que precisa ser desmontada como? Com comunicação. E quando eu cheguei, eu via médicos, cientistas, advogados, uma turma muito especializada em outras áreas, falando de uma forma que não ajudava muito o negócio. Não ajuda, né? E a gente até chega na história da, ai, maconha, canaz, ai, você fica chamando de Cannabis, porque na Cannabis está o dinheiro e a maconha, blá, blá, blá. É uma questão semântica, se eu quero romper um preconceito, eu já chego falando a palavra que aterroriza a pessoa, eu estou fechando a pessoa ainda mais. Então, vamos que nem água em pedra, vamos encontrando o caminhozinho e passando aqui a gente vai abrindo até que uma hora a gente consegue. E para onde está indo essa indústria, assim? E você acredita que em quanto tempo isso deixa de ser esse tabu monstruoso que a gente tem para ser uma coisa mais natural, especialmente aqui no Brasil? Eu estou tentando buscar com você visão de futuro mesmo, médio e longo prazo. E posso complementar a pergunta? Eu queria saber o que vai mais rápido, se é a mentalidade das pessoas ou é a regulação? O que você acha que vai mudar antes? Você acha que o que drive a outra? Um drive a um, outro drive a outra? Qual que é? Ah, com certeza a regulação empurra o lado de lá, né? Com certeza a regulação empurra a... Bom, permite que se fale mais ou dá motivo para que se fale sobre. E o fato da gente falar sobre, de eu estar aqui contando essa história de novo e de novo e de novo, faz com que mais pessoas fiquem sabendo. Então, eu acho que sim, a regulação impulsiona mais do que a mentalidade. Não foi a mentalidade que fez uma primeira regulação. Foram duas famílias que tinham duas crianças que convulsionavam, que pressionaram. E aí, isso ajudou. Foi uma fagulha para a coisa começar. Eu estou muito dentro da bolha. Eu tento observar de fora para entender, mas tem muita gente que é contrária, tem muita gente que tem medo, que tem receio. Mas uma vez que pôs um pezinho dentro, eu sonho, né, com o dia em que a gente vai conseguir discutir a cannabis além do estigma, em que as pessoas vão observar isso do ponto de vista científico mesmo com as evidências que existem de fato que são suficientemente robustas para que isso não seja mais tratado como um medicamento controlado, que é inclusive a regulação no Brasil, mas seja tratado como, enfim, um suplemento alimentar. Queria até puxar algo que você falou no começo que eu acabei não dizendo, perguntou sobre o THC, se tinha ou não THC e se isso seria um problema. O THC também é terapêutico. O ser humano, os animais, inclusive, buscam estados de consciência alterados, né, a gente é adulto, a gente entende os efeitos que o álcool tem no corpo e a gente opta por tomar ou não. E eu entendo que com a cannabis a gente tem que chegar nesse mesmo lugar, porque ela existe, proibir não faz com que ela deixe de existir. Além de existir, ela tem efeitos terapêuticos, né, então tirar isso de circulação não é uma possibilidade, é que nem falávamos acabar com os cachorros, é pior ainda. Não, o cachorro também tem efeito terapêutico, né, relativizar aqui. Mas, tudo bem ter estados alterados de mente, não tem a tal da marula ou golfinho que cutuca o baiacu porque ele solta uma substância que deixa ele no estado alterado, qual é o problema em ter um estado alterado de mente se eu faço isso com informação correta, se eu faço isso sabendo e tendo informações corretas sobre redução de danos, por exemplo, vou fumar ou não vou fumar, se eu fumo, eu vou pôr uma piteira mais longa ou uma mais curta ou sem piteira, que diferença isso faz no meu corpo, né. Então, eu acho que tudo isso precisa ser também relativizado, mas, talvez, a sociedade ainda não esteja preparada pra essa conversa. E quanto tempo a gente vai ter essa conversa? Daqui cinco anos? Daqui dez, vinte? O que você imagina? Você que é estudiosa do tema? Eu acho que depende muito da regulação, acho que esse é o ponto crucial mesmo, né. Então, a gente tem o PL 399, eu acho que se ele fosse pautado hoje, não teria clima pra aprovar. E o PL 399, importante, não regula o uso adulto, tá? Ele em nenhum lugar vai dizer com esse PL aprovado a gente vai poder fumar, a gente vai poder plantar, a gente vai poder extrair, a gente vai poder criar uma indústria, explorar industrialmente essa matéria-prima. A produção do medicamento já pode acontecer no Brasil, só que você tem que importar a flor. Então, a matéria-prima não é daqui. E o Brasil, que é um país que hoje vive de matéria-prima, de exportação de matéria-prima, né. E essa parte recreativa, você acha que vai ser um mercado muito grande? Você acha que os Estados Unidos, em alguns estados, liberando, não acaba em efeito cascata pra cá, trazendo um pouco essa discussão? o que que tem de barreira em relação ao uso recreativo legalizado? O que que pode ajudar ou atrapalhar a sociedade? Como você vê esse universo? Que acho que está mais distante ainda, né? É, o uso recreativo, de novo, eu evito esse termo, né, porque ninguém toma uma cerveja recreativa ou toma um tabaco recreativo. Eu sou adulto, eu posso, e opto, entendo os problemas envolvidos, eu opto por usar ou não. Mas o que a gente percebe muito é que o usuário adulto, ele chega na Dr. Cannabis, por exemplo, querendo se legalizar. Ele fala, olha, eu fumo desde novo, eu sei o efeito que tem, se eu não fumo, eu não vou dormir bem, se eu não fumo, eu fico ansioso o dia inteiro, eu não produzo, eu sou criativo, isso me ajuda, etc. E, só que agora eu tenho filho, eu tenho vizinho, eu não quero fumar na varanda, tenho cheiro e tal, e comprar também, você não sabe a origem, tem outras coisas misturadas, mas não quero deixar de ter o efeito. O doutor me ajuda. E ele migra para o óleo, que vai ter também o efeito terapêutico. Então, esse uso recreativo é muito relativo. Muita gente faz, chama de uso recreativo, mas faz um uso terapêutico. Por quê? Ninguém acende um baseado para se sentir mal. Concorda? Né? Então, se a pessoa faz isso de forma recorrente, é porque aquilo tem um bom efeito no corpo dela. Então, por que não dar a chance dessa pessoa se regular? Então, isso é um ponto bem positivo. E aí, quando você tem os dois mercados regulados, tanto o medicinal quanto o dito recreativo, uso adulto, eles passam a se confundir. A pessoa não precisa mais ir ao médico para ter acesso àquele produto. Vai ao médico aquela pessoa que tem uma questão mais grave. Então, uma epilepsia, enfim, uma doença de Crohn, Parkinson, Alzheimer, né? E aí tem interação medicamentosa. É importante, bem importante esse acompanhamento. Mas eu acredito que o paciente da insônia, da ansiedade, vai acabar se automedicando ou autotratando porque esses produtos não são medicamentos nesses países onde se pode fazer isso. Pode fazer isso. Agora, a gente está indo profissionalmente aqui e ainda me dá uma dúvida que um pano de fundo para nós aqui é a questão do tabu. Exato. Como é que foi o tabu na tua própria vida, mulher? Porque você vem de uma formação, trabalhando em algumas grandes empresas, ainda que em startups mais grandes, tomaram volume, corpo, e aí você cai no cannabis. Como é que foi tua mãe, teu pai, tua tia, a tua família? Meu filho. Ah, teu filho? É, seu filho. É onde eu me preocupo, porque a família é a gente, lidem com seus tabuos. Ele tinha... 9, 10, né? Exato. Quando ele estava com 10, eu até escrevi um texto sobre isso, já nem lembro de que foi publicado. Ele foi comigo para um evento de cannabis em Natal e no avião de volta, ele, mãe, mas as crianças têm que fumar para se tratar? Eu falei, não, filho, então, é um óleo que pinga embaixo da língua e tal, funciona assim, e elas se sentem bem melhor, e a gente precisa falar disso, além do fumar e além dessas coisas. E aí ele super sacou e hoje em dia ele brinca, ele chega na escola e fala, perguntam, por que sua mãe trabalha? Ela trabalha com maconha. Ela adora falar isso. Causar o efeito uau, né? Antes de... Mas não, na família eu não senti muito. Até porque, de novo, antes de pôr um pezinho, eu sou uma pessoa muito precavida, antes de pôr um pezinho para fora, eu já tinha minha tese de informação, de comunicação montada, então tenta me derrubar no verbo que você não consegue. Não vai. Rolou bem. Bom, a gente faz uma pergunta sempre para todo mundo que vem aqui ao podcast, eu queria ouvir a tua versão, a tua versão cannabis da pergunta, que é, por que a Vivi é uma vida louca? Nossa. Até olhou para o símbolo ali. Até olhei para o símbolo, por que eu sou uma vida louca? Por que eu escolhi isso, né? Olha, quando eu estou no... Eu brinco, né? Uma imagem para vocês, quando eu estou em posição fetal, me perguntando por que eu estou aqui, por que eu estou aqui, é por exclusão. Por exclusão. Quando eu olho para as outras possibilidades, nada mais ia me fazer querer levantar da cama. Quando eu comecei a Dr. Cannabis, entre falar, tá bom, vou fazer isso e lançar, eu tentei me convencer a não fazer e não encontrei motivo para não fazer. Ao contrário, quanto mais eu pesquisava, mais eu me aprofundava nisso. E tem dias que você olha e fala, por que eu não tenho tipo um salário fixo num lugar, férias ali, né? Você sai no final de semana, você esquece da empresa, porque tanto faz, não é tua, se cair tudo amanhã, você está com a sua vida garantida. Cara, eu ia me frustrar na semana 1. Eu ia cansar na semana 1. Então, para mim é o único caminho possível. Que legal. Muito bom. Tem um lance em você que também é a questão do desafio, que é a questão do olhar a oportunidade, enxergar o que tem. E eu saio daqui com a sensação que quanto maior o desafio, mais a Vivi quer se enfiar no troço. Eu acho que não é nem o tamanho do desafio, mas fazer aquilo que não foi feito. É, então. Eu jamais seria essa pessoa que olha, ah, alguém fez, deixa eu fazer agora a minha versão. Não quero fazer. Nunca, nunca faria isso. Exato. Eu trabalhei em empresas pioneiras. Casas Bahia é maior, a Kikante é maior, o Groupon é maior. Eu adorava quando falavam. Comprei um Groupon no Peixoto. Tem o lance do desafio, tipo, móvel assim, do tipo, meu, está todo mundo dizendo que não, então é que eu vou mesmo. Se eu tenho certeza que sim, é isso. É isso que você vê. É aí, não é? Muito bom. Certo, muito legal o papo. Acho que você aí que tem uma visão assim, né? Começa a abrir um pouco e olhar outros mercados inexplorados. Tabu, não tabu, mas cara, olha para o que está acontecendo no mundo e para o que, a visão de futuro que ela tem de, pô, esse é um mercado que vai crescer muito. Quando ela começou ali tinha, você falou, dois médicos. Não sei quantos médicos. Sim. É, que prescreviam. E agora, pô, beleza, ainda não são os 500 mil, mas já está crescendo. Então, olha para esses lados, não para os mercados tradicionais, não para os mercados que está todo mundo fazendo e começa a ver as oportunidades que estão surgindo aí. Sempre tem oportunidade, certo, Vivi? Com certeza. É só olhar direito. Pois é. Agradeço muito a sua participação. Obrigado pela presença. Acho que esse é um tema que a gente tinha que trazer para cá. Primeiro, porque o tema em si, ele é um tema que precisa ser melhor tratado. E segundo, que tem um lance empreendedor em você que é maior ainda que o tema, porque você vem com isso na tua vida e trajetória, etc e tal. Então, faz total sentido estar aqui com a gente. Então, muito obrigado pela sua participação e presença, tá? Eu que agradeço o espaço. Obrigado, viu? Valeu, Vivi. E se você está assistindo aqui e gostou, então não se esqueça de curtir, compartilhar, dividir com os teus amigos. Pensem sempre como o João estava fazendo aqui o desafio. É tabu? Ainda que seja um tabu, está enxergando uma oportunidade? Você acredita nela? Tem fundamento? Vai nisso. Pode dar muito certo. Certo, João? Certo. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Muito legal. Muito bom. Eu fico pensando, né? A Vivi em si, o quanto que ela usa essa terapia no seu dia a dia, a sua família. Qual delas? Você. Você. Qual a terapia? O CBD, você quer dizer? Qualquer uma. Assim, isso é uma prática na tua vida? Isso é uma prática pra você? Você mesmo? Você usando as terapias? Você na sua própria vida? Terapia, você quer dizer o CBD? É, o CBD. É. O CBD, sim. Pra dormir? Tomo todos os dias, três vezes ao dia. É? Pelo menos. Pelo menos. Tchau. 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 Tchau.